Deixa contar-te a verdade, eu sou o culpado desse drama Tu nem deste bola quando te vi em Alcântara E fiquei sem ar, e nem foi a asma Cabeça coçou e perdi a fala E desde aí quer dormir só para entrar no meu sonho Com essa cor de pecado que não leva desaforo A caminho de Vila Moura a ouvir o Barnabói No Mercedes são espaçosos que até dói Sou armado mas contigo gasto bala Já me imagino se me abaixo tipo Impala Deves estar cansada, desculpa a boneca Passeaste o dia todo na minha cabeça Adorei o teu vestido mas juro que tirava Deus te fez com linhas que nenhum estilista traça Estás no peso certo, esquece essa balança Já és diamante, só falta aliança Me agradeceu, boi de mel e cá tem ninguém Não há ninguém, não há ninguém como tu Me agradeceu, boi de mel e cá tem ninguém Não há ninguém como tu Bolacha de nuvem, pedaço de céu Basta tu pedires que o mundo fique teu Boa borboleta, boa em acre de gel Tentação como tu merece um pecado como eu Todos te querem, dão um desconto Não és ônibus, mas estás no ponto E eu me envolvo, me enrolo, tô tonto Já te olhei só pra ver se me encontro Fragança de ninfa, saí dos teus poros Eu não venho, tô aqui, me demoro De pitar, tipo as cus-cus Vás assustar e eu já pus-pus É só acordares pra ter luz, luz É só respirares e seduz-duz Estás no peso certo, esquece essa balança Já és diamante, só falta aliança Um mês de sol Tão espiá pra boi, baby Um te imagina, nós dois Na paraíso, Santorini Tá a viver aquele vida tão bonzinhozinho Vim branco, champanhe, o que vou crer? É só da fala, um te fornecer Cadê nada, não, não, nada O que eu tô a fazer, babô? Meu crecheu Boi de mel Ikate ninge, nawa ninge, komutubu Nya crecheu Boi de mel Ikate ninge, nawa ninge, komutubu Tô, 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 tô E aí Gai, 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 gai